Após Bolsonaro anunciar que deve importar diesel da Rússia, Zelensky fala sobre sanções com o presidente brasileiro. Essa ligação aconteceu hoje e é a primeira vez que os dois presidentes se comunicam aí desde o início da guerra que começou lá no dia 24 de fevereiro. Quer saber mais? Após a vinheta, eu conto pra você. É, galerinha, mas antes de eu falar dessa notícia importante aí de atualidades, gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse no sininho de notificações, compartilhasse com os amigos, pois só dessa forma aí nós vamos atingir mais pessoas e democratizar ainda mais o conhecimento. Bora pra informação? Presidente Jair Bolsonaro e o líder da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversaram por telefone hoje, de acordo aí com informações do governo ucraniano. Zelensky disse ter informado Jair Bolsonaro sobre a situação no front e também sobre o bloqueio, a saída de grãos da Ucrânia. O país é um dos principais produtores de grãos do mundo, juntamente com a Rússia e também com o Brasil. A Bolsonaro, Zelensky, reforça aí o pedido de sanções contra a Rússia. Será que vão acontecer? Só lembrar da reunião que aconteceu um tempinho atrás aí, aonde Bolsonaro diz que está apoiando a Rússia. O que você acha? Deixe nos comentários, eu gostaria de saber. No tweet, Zelensky explica. Informei ao presidente Jair Bolsonaro sobre a situação no front. Discuti a importância de retomar as exportações de grãos ucranianos para prevenir uma crise global dos alimentos provocada pela Rússia. Eu peço que todos os parceiros comerciais se unam às sanções contra esse agressor. Será que de fato a Rússia está sendo essa agressora que Zelensky fala? Essa conversa aconteceu aí dias depois de Bolsonaro anunciar que o Brasil pode começar a receber óleo diesel da Rússia em no máximo 60 dias. E aí a gente entra numa contradição. Será que Bolsonaro vai apoiar a Ucrânia ou será que vai apoiar a Rússia, que fazem parte aí do mesmo acordo econômico do BRICS? Deixe nos comentários, eu gostaria de saber. É, em fevereiro, dias antes da Rússia invadir a Ucrânia, o presidente brasileiro viajou a Moscou aí para se reunir com Vladimir Putin lá no Kremlin. Essa visita foi crítica dos governos internacionais, inclusive do governo Joe Biden, do governo dos Estados Unidos. E até o momento o governo brasileiro não se manifestou aí sobre esse telefonema entre Bolsonaro e Zelensky. É importante dizer a vocês aí do outro lado da telinha que Zelensky vem buscando o apoio de líderes de todo o mundo para conseguir aí desbloquear as exportações de grãos que estão na Ucrânia. E a maior parte dessa produção está parada em portos que são atualmente controlados aí pela Rússia ou nem consegue chegar nesses portos graças aí ao conflito que acontece na Ucrânia e há um bloqueio muito grande. Na semana passada, representantes tanto do Brasil quanto da Ucrânia, eles tiveram aí, juntamente com o pessoal da ONU, uma reunião em Istambul, na Turquia, para tentar destravar aí essas negociações sobre as exportações e anunciaram que pode haver um acordo ainda essa semana entre ambas as partes. Será que isso vai ocorrer? Será que de fato o Brasil vai contra o BRICS, vai contra a China, que é o seu maior parceiro comercial fora aqui da América do Sul? Deixe aí nos comentários, eu gostaria de saber. É galera, mais uma atualidade para vocês aqui envolvendo o Diário da Guerra e envolvendo o Brasil de uma forma direta. O Brasil que se diz neutro nessa guerra pode ter um papel importante no cenário do agronegócio mundial. Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal, é muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhora essa democratização do conhecimento que nós buscamos levar para vocês, aí do outro lado da telinha. Beleza, galera? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!